Para este ano, a expectativa para o crescimento da economia permaneceu em quase 3%. Já para 2025, o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve ficar em 1,5%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. Superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu quase 1%, na comparação com os primeiros três meses de 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e, no semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. A previsão para este ano, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, permaneceu em quase 5% nesta edição do Focus. Para 2024, a estimativa de inflação subiu 3,86% para 3,87%. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,75% e o superior 4,75%. Segundo o Banco Central, no último relatório de inflação, a chance de o índice oficial superar o teto da meta em 2023 é de 67%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 12,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetário Copom. O comportamento dos preços já fez o Banco Central cortar os juros pela segunda vez no semestre, em um ciclo que deve seguir com cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Após sucessivas quedas no fim do primeiro semestre, a inflação voltou a subir na segunda metade do ano, mas essa alta era esperada pelos economistas do Brasil.